Olá meninas, bom hoje eu estou no evento da Jéssica e da Luciane, então eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho o que está acontecendo aqui e um pouquinho das brincadeiras também, espero que vocês tenham gostado, e eu vou tentar colocar também algumas fotos para poder vocês estar me acompanhando tudo bonitinho, tá? Todo dia, qual do tarde, já vou me maquiar, pego a minha tech fix, meu vídeo vou gravar, eu não tenho um tripé a minha, que eu, desculpa, eu não paro em pé a minha, a voz não tá legal, português eu mando mal, queria ver essa Célia aqui no meu lugar, eu ia lhe de me acabar, queria ver essa Célia aqui no meu lugar, eu tô enxergar, o que eu levo o vídeo é de bloguete, eu dou uma e sete, fim de semana eu faço blog, poxa tudo é nisso, do que do dia no provador, resenha de Jabá, e as amigas bloguettes que eu vou sacanear. Eu criei um blog há pouco tempo e não sabia o que fazer. do evento da Jéssica e da Luciane, e as mamãe aparecendo, ela explicou tudo direitinho, e disse que tinha que saber escrever, respondei meio, rápido é preciso. e eu não sei mais o que eu tô falando, então, gente, a gente fez uma fase com a música da Anitta. da Anitta. da Anitta A gente também fez com o Show das Poderosas, mas ficou bem diferente. Blogueiras, agora é hora de ser profissional, com as dicas da Simone e Aline. Seriedade, ética e investimento, que fazem do blog o acontecimento. Bom, nós somos o Grupo 5, também fizemos dados da empreguete, mas uma outra profissão de... Muito certo, o pessoal vai dar certo. Todo dia, acorda o tarde, fico cheio de roleira, com as pequenas, de dois, fazendo um postinho no sofá. Levo vida de bloguete, eu pego as sete, não pego as sete, faço o dia todo blogando no sofá. Queria ver minha família aqui no meu lugar, eu ia vir de me acabar. Minha vida de blogueira, não, é mole, na casa, ainda do blog. Ah, vem, nossa parola é de romano. É uma crítica, a nossa música é uma crítica. Um, dois, três. Sou blogueira, fofoqueira, vim aqui para ganhar. Se não tiver um brinde, eu não quero nem brincar. Ah, 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 nem do blog, eu vou falar. Ah, 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 nem do blog, eu vou falar. Sou blogueira, sou pendeira, no evento vou bombar. Para que eu venho nos sonhos, os dinheitinhos vão cobrar. Ah, 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 nem do blog, eu vou falar. Ah, 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 nem do blog, eu vou falar. Você entendeu? Entendeu? Tchau. Obrigado.